Eu chamo Pedro, sou um aluno de 12º ano da área de Ciências e Tecnologias, sempre gostei muito de Físico-Química e de Matemática, especialmente, e foi isto que me levou a seguir por esta área, eu acho que quem está no 9º ano deve conterar com algum cuidado a área que é em seguir, não têm só de gostar da área, mas também têm que ter um mínimo de aptidões para a área, têm que ter bases, porque no secundário ninguém vos vai dar essas bases, o que podem esperar, acho que o 10º ano vai ser o ano mais estranho para vocês, provavelmente o que vos vai correr pior, normalmente é o que todos acabam por dizer e normalmente é o 11º ano que acaba por estragar as médias. O ritmo é muito mais acelerado, a matéria é muito mais exigente, tem uma componente muito prática, já não é decorar a matéria, é saber aplicá-la. Os tipos de disciplinas que podem ter, normalmente temos Físico-Química e Biologia, como as opcionais de dois anos, e depois têm Inglês, têm Filosofia, Português, Matemática e Educação Física. Aqui em Vila Viçosa temos diversos laboratórios, laboratórios de Física, laboratórios de Química, laboratórios de Biologia e laboratórios de Geologia e essas disciplinas têm uma grande parte do tempo nos laboratórios onde fazemos diversas experiências. Em relação às saídas profissionais, esta área dá-vos acesso a quase todas as saídas, podem enverendar por algo ligado às humanidades, como por exemplo o direito, ou podem seguir outras áreas, normalmente as socio-económicas, podem ir para a gestão, sendo que alguns colegas meus ponderam essa opção. Eu pessoalmente pretendo seguir algo relacionado com as engenharias e devo meter numa das opções provavelmente de medicina. Espero que isto possa vos ajudar na vossa decisão, tem que ser uma decisão bem tomada porque vai decidir o resto da vossa vida. Sou Bernardo Balicha, sou um aluno 12º do ano da área de Ciências e Tecnologias. O que me levou a vir para esta área foi eu gostar muito de Física e Química e de Matemática, sempre fui muito bom desde pequeno e decidi vir para esta área. Esta escola tem um ambiente muito acolhedor, toda a gente está disponível para ajudar e fazemos muitas atividades, principalmente aqui nos laboratórios, fazer muitas atividades em Física e Química principalmente. Penso que quem quer vir para esta área, pensar bem naquilo que nas áreas quero seguir e tendo em conta as saídas. Eu quero seguir a Engenharia Informática porque é uma área que eu gosto bastante e as Ciências e Tecnologia acho que foi uma boa escolha para ir para esta área. Desejo boa sorte a todos os que queiram vir para esta área e para qualquer área que escolham, desejo uma boa sorte a todos. Nós somos alunos da área de Ciências Socioeconómicas. Eu sou a Carlota. Eu sou o Afonso. E hoje viemos falar sobre a nossa área, sobre a nossa experiência, sobre as disciplinas da nossa área e sobre as nossas saídas profissionais e como queremos fazer no nosso futuro. Nós no décimo ano escolhemos as Ciências Socioeconómicas e as disciplinas específicas foram Economia A e Geografia A, foi as que nós escolhemos. A meu ver são disciplinas teóricas com muita cultura geral e que são fáceis de fazer, basta ter concentração e estudo. Exatamente. Exigem estudo, como qualquer outra disciplina, mas são bastante fáceis de fazer se nos aplicarmos. Por exemplo, a Economia A, no primeiro ano, é os conceitos gerais da Economia. Portanto, é basicamente tudo à volta do mito. E no décimo primeiro ano é mais Contabilidade Nacional e União Europeia. Portanto, são coisas que até acabam por coincidir com outras disciplinas, como exemplo a Geografia, que também falamos da União Europeia. Portanto, vão sempre um bocadinho ao encontro uma da outra. Apesar da Economia ser uma disciplina bastante única, que é a única que é dada nesta área das Ciências Socioeconómicas. Já no caso da Matemática, apesar de ser a que nos abre mais portas e de ser bastante importante, a meu ver também foi a mais difícil no início, porque é um choque do nono para o décimo ano, há mais matéria e acaba por ser mais difícil. Mas nada que com foco e concentração se consiga, como todas as outras disciplinas. Exatamente. Com exercícios e prática, é sempre possível. Em termos da nossa experiência, eu estou a gostar bastante da área de Ciências Socioeconómicas porque vai bastante ao encontro daquilo que eu gosto, daquilo que eu me identifico, da Matemática, da Economia. Apesar de eu ter direito, que também é possível porque as provas de ingresso vão ao encontro das disciplinas que tenho na área de Ciências Socioeconómicas, toda a área da Economia e da Matemática também me agrada bastante. E se eu quiser um dia mudar para a Economia ou criar o futuro na Economia, também o consigo fazer. Na minha experiência, eu quero ir para a gestão, o que a Matemática e a Economia me vão ajudar bastante, mas caso eu mude ideias também não há problema, como a Carla estava a dizer, porque ao contrário do que muita gente pensa, é uma área muito abrangente que o facto de ter Matemática faz com que tenhamos muitas saídas, Geografia ajuda para cursos mais sociais, portanto acho que é um curso muito abrangente. O único problema é, na parte mais científica, é que não tem, só se conseguirem ir por Matemática. Exatamente, mas a Matemática, como já dissemos, abriu essas portas. O importante é agora vermos as provas de ingresso, que são necessárias, vermos só coincidentes às disciplinas que a área de Ciências Socioeconómicas tem e também fazer uma lista, uma lista de prós e de contas de cada área. É importante não escolhermos qualquer área, pensarmos e termos conhecimento de todas as áreas para podermos tomar uma decisão. Sim, é um foco importante. Verem, pensarem bem, refletirem, qualquer coisa podem mudar, portanto... Exatamente, é ter uma magnitude consciente. Sim. Sim. Olá, sou a Miquela Geadas, sou do 12º ano de Humanidades. Fui para Humanidades no 10º ano porque adorava a história em minha disciplina favorita e se calhar era a mais importante de Humanidades. As minhas disciplinas de opção foram Geografia e Macos. As diferenças que eu notei maiores do ensino básico para o secundário é temos mais trabalhos, mais apresentações orais, requer mais estudo, mais atenção. Os meus projetos futuros é ir para a Universidade, nomeadamente o curso de Ciências de Comunicação, porque acho que essa área eu gosto muito. Espero que vocês façam uma boa escolha, não se deixem influenciar por os amigos, vão pela vossa cabeça e boa sorte. Olá, o meu nome é José Maria Lopes, tenho 17 anos, sou aluno do curso Línguas e Humanidades e estou no 12º ano da Escola Público de Hortência de Castro. O que me motivou a ir para esta área foi por volta do 6º ano, quando integrei o programa do Parlamento dos Jovens e todo aquele estudo sobre as leis e os debates interessou-me logo na altura. A partir daí, depois também como tinha vocação e jeito para a disciplina de História e para Geografia, pensei logo em que era a minha área que queria ir e por volta do 9º ano tive a certeza que até falei com a professora Angélica, que ajuda muito no 9º ano e decidi, queria ir para Línguas e Humanidades no 11º ano. Um conselho que eu tenho a dar para quem está no 8º ano e está às vezes indeciso, não é por os gostos próprios, é por pressão dos pais ou por pressão dos colegas e o que se diz da área é que foquem-se no que vocês gostam, foquem-se no que vos interessa e que Humanidades não é só para fugir de matemática e que fica mal para Humanidades. Humanidades é uma área que requer esforço e indicação como qualquer outra e que é preciso estudar e que não significa que não tenham um futuro ou porque têm uma média mais baixa, não. Ciências têm as suas coisas, Humanidades têm as suas áreas também e os seus cursos e que requer também muito esforço e que acho que se vocês gostarem realmente das disciplinas e do que a área vos pode dar num futuro, já para a Universidade, vão para Humanidades, não liguem à pressão dos colegas e dos pais e do que se diz da área. Em relação à escola, acho que a escola tem muito a oferecer para a área porque engloba vários projetos, os professores são sempre muito prestáveis e sempre que temos alguma dúvida podemos tirar em qualquer sítio e por isso acho que é uma boa decisão para quem está na dúvida, por exemplo, para alunos que não são de cá e têm que vir para uma escola secundária, aconselho a virem para cá porque é sempre uma escolha acertada que acaba por correr bem e porque a área está muito bem preparada na escola. Em relação aos projetos, a Escola Clube Hortência de Castro tem várias parcerias com várias instituições, nomeadamente a Casa de Bragança, a Santa Casa e ligações com as câmaras municipais dos conselhos da zona. Ofrece também ainda vários projetos no âmbito do desporto escolar, onde tem ficado muito bem classificada, viagens de estudo dentro e fora do país, nomeadamente há dois anos aconteceu uma viagem à Escócia e tem também a decorrer um projeto Erasmus que oferece experiências únicas aos estudantes. Venham para a escola, para o grupamento de Ila Viçosa, é uma boa escolha e muito boa sorte. Olá, eu sou a Sofia. Olá, eu sou a Ana Maria. E nós somos do 11º D de Artes Visuais. A razão para eu ter vindo para a Artes foi que sempre gostei muito de desenhar e sempre gostei muito de tudo o que era relacionado com a Artes, desde pintura, dança, apresentação e sempre gostei também bastante de música e pensei que a Artes era o curso que eu deveria seguir. Eu vim para a Artes porque o caminho que eu queria seguir a Arquitetura seria por esta área, pois tinha a Agenteria. Para mim, Artes é a forma como um artista pode expressar os seus sentimentos e mostrar ao mundo o que ele acha. Por exemplo, ele pode mostrar a opinião sobre um problema do cotidiano através, se calhar, de um quadro ou de uma música ou até de, por exemplo, uma peça de teatro. E acho que isso é muito bom, mostramos o que a gente sente. Para mim, Artes é a maneira de representar a minha maneira de ver as coisas no desenho. A minha disciplina preferida é a geometria, pois nós representamos um objeto em três dimensões no papel com medidas exatas. A minha disciplina que mais me desperta interesse é a História e Cultura das Artes, porque fala da arquitetura, pintura e desenho de todas as alturas da história. Então, o curso de Artes, o que ele me proposicionou foi uma forma muito mais clara de ver o que era as artes e aprender realmente o que era as artes, porque na realidade eu tinha uma ideia completamente diferente. E no futuro o que eu queria seguir era design de interiores, porque eu gosto muito de decoração de casas em si e acho que era um curso que eu gostaria de seguir e que iria gostar do meu futuro. E sim, vejo-me a fazer isso para o resto da minha vida. Quando vim para a Artes, o meu desenho não era tão aperfeiçoado. Depois, ao longo do tempo, comecei a aperfeiçoar o meu desenho e tudo o que tinha a ver com arte. E acho que me está a dar muitas possibilidades para o meu futuro seguir arquitetura. Se gostas de artes, se gostas de pintura, de desenho, se interessas pela história, em relação à arquitetura, pintura e escultura do passado, então sim, acho que deverias inscrever em artes. Pois também tem muitas seguidas profissionais. O meu nome é Diogo Trincheiras, estou no curso técnico de informática, instalações estão na rede. A minha motivação para o curso foi porque sempre gostei do ramo de informática e como vi que havia algumas disciplinas práticas, decidi ir para o curso por isso. Relativamente ao estágio, estou a estagiar numa multinacional chamada Asparte Technology, que tem sede na Irlanda. Neste momento estou em teletrabalho, mas em princípio devo estagiar para a Irlanda um mês. Relativamente ao futuro, estou a ponderar ir para a universidade, mas graças aos cursos não vou ter de fazer os exames nacionais, apenas vou ter de fazer os exames específicos para o curso que quero seguir na universidade. O meu nome é Filipe Trindade, eu sou do curso profissional técnico multimédia. A minha motivação para vir para este curso, se calhar não foi das melhores, eu vi uma disciplina que dizia desenho e esboço e pensei logo, que eu gosto muito de artes, e então alguma coisa relacionada com isso era melhor do que o sítio onde eu estava, que ainda pertence a um curso científico humanístico. Uma pena, porque as minhas pessoas não queriam que isso é isso, mas então, cada um custe por curso de vida. As disciplinas, eu pensei só em desenho, mas gostei muito mais das outras disciplinas, tive modelação 3D, tive animação 2D, formatação do website, e isso tudo abri novas portas de coisas que eu nem sabia que gostava. O estágio é uma mais-valia, eu fiquei num sítio, se calhar não muito ligado, mas também estava a aprender muita coisa nova, o que também é bom, e abre ainda mais portas, porque já estavam abertas. O meu projeto futuro, já está tudo muito em aberto, por causa do curso, o curso permite-me começar já a trabalhar, posso ir para a universidade, posso fazer muita coisa. Por isso, ainda há que explorar muito bem as opções.